Olhando para trás e fazendo um breve balanço em 2011, terminaram as linhas do livro da vida para uns e oferecemos novos livros a outros. Apoiamos uns em detrimento de outros. Atribuíram-me facadas e doenças terminais que não tenho. Apontaram-me o dedo, desviando outras atenções. Atribuíram-me feitos e feitios. Foram sugeridos amores que não os meus e tentaram convencer-me a lutar por guerras que não as minhas e a desistir dos meus sonhos. Foi um ano cheio de emoções. Novos e desprezíveis sentimentos. Uma montanha russa de incertezas, porém fica a certeza do que não quer. E que importa o que pensam ou dizem as oucas vossas sem razão, que apontem o dedo mãos que nunca tentaram fazer absolutamente nada? Nada. Não me importa absolutamente nada, nem eles reconheço qualquer moral. Maguei e fui magoada. Isolei-me, mas fui encontrada e apoiada por poucos, mas genuínos amigos. No seu ombro repousam a minha cabeça e foram eles que enxugaram as minhas lágrimas e me fizeram sorrir. Com eles terminam as linhas de mais uma página do livro da minha vida e outra iniciei para convosco partilhar. Recordar 2011 será pelas novas e interessantes pessoas que conheci, outras que descobri e encobri. Amizades que se solidificaram, pois só deixam de ser amigos aqueles que nunca foram. Projetos que se concretizaram, projetos congelados, prontos a serem servidos em 2012, todavia, brindo otimista a tudo isso. A todas as pessoas que tenho passado na minha vida. Amigos, conhecidos, enganos, desenganos. Para todos, saúde, amor, trabalho. Em suma, um excelente ano de 2012. Feliz ano novo. 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 Obrigado.